Hora da nossa dica da fábrica dos óculos e hoje não estranhe que eu estou de óculos escuros porque é um gutizinho básico que eu acabei de ganhar da minha ótica favorita que é a fábrica dos óculos já há muitos anos e está perfeito agora para inverno é uma cor básica que entra com tudo a gente se sente protegida e a lente super boa também a gente agora elas vão morrer de inveja Gustavo não precisa gente é só ela na fábrica dos óculos que tem e o Gustavo nos trouxe hoje assim ó um arsenal de armações lindas não é vamos pegar essa aqui ó Gustavo que é bem diferente de tudo que eu já usei mas que eu fiquei apaixonada ó gente essa aquela para tu assinar muita atitude é para eu assinar os melhores contratos assinar o contrato e assinar aquela cobertura que está com o contrato para assinar tudo não não é só cobertura para assinar o contrato caro de tudo né gente a fábrica dos óculos tem armações para todos os estilos todos os formatos de rosto eu já vou colocar o meu aqui multifocal que ele está sempre comigo ó que eu não abro mal vamos lá Gustavo aqui aqui vieram vários modelos incríveis né tá lindo né é deixa eu provar porque daí vai fechar bem com a minha roupa ó esse aqui também eu acho que fecha bem ó então para quem gosta de combinar de usar aquele óculos para combinar com os looks Gustavo me diz uma coisa se eu tenho por exemplo esse meu óculos aqui essa lente focal de multifocal tá se me estraga a armação por alguma eventualidade sem ter em cima aconteceu algum problema eu tenho como colocar essa lente numa outra armação adaptar ela mas que não seja idêntica a gente chama de adaptações né pega atualmente e procura uma armação idêntica e se não tiver uma armação idêntica a gente tem que procurar com a mesmo mesmo tamanho de ponte tá isso aqui é importantíssimo porque a distância do pilar onde é a pupila ali né a altura tem que ser praticamente exata aqui é bonitinho e né gente tem que tem que fazer o que é correto sim e o profissional tem que ser bom também de preferência procurar uma armação muito parecida não é para vocês conseguirem adaptar agora se for uma lente comum tem como adaptar em qualquer armação de óculos desde que não seja maior né por exemplo essa aqui ó que é uma distância do pilar grande e a ponte grande também se for adaptar numa armação com a ponte pequena ela vai dar diferença claro então isso aqui vai dar problema então é mas isso é importante não é a gente salientar que é claro a fábrica dos óculos possui laboratório próprio possui profissionais que são capacitados para fazer isso porque é importante não é pronto para qualquer coisa mesmo a gente até não conta que alguns segredos tem outras óticas que procuram a fábrica dos óculos para ajudar resolver alguns problemas porque a fábrica dos óculos conta com o Gustavo e com o professor Enio que são craques que fazem não é e entendem tudo gente então por que não ir direto na fonte né não tem porque não vai direto a deus né direto a deus é mais fácil a gente sai muito mais satisfeito e você pode chamar a fábrica dos óculos na sua residência ou no seu trabalho porque a fábrica dos óculos óculos além da loja física na berlim ali de encontro com a nova york também faz o atendimento domiciliar mas para isso você tem que ter a receita e você vai ver todos os modelos possíveis que vão se enquadrar dentro da sua necessidade é isso aí é isso aí falando com craque aqui e assim ó obrigada pelo presente eu amei e vou usar muito hoje o meu escolhido da fábrica dos óculos esse presentinho básico que eu ganhei aqui da Gucci lá da equipe da fábrica dos óculos e que com certeza eu vou usar muito eu amo óculos nesse modelo ali aqui ó ele é super elegante super sofisticado um óculos que tu usa sempre e não cansa não é que combina com tudo